Eu não tive nem o que fazer mais, calma, beleza gente, consegui me libertar dessas algemas aqui Deixa eu guardar minha faca aqui, beleza, deixa eu ver nos baús se tem alguma coisa Caramba Fala aí galera, fim mesmo com o Tico Faleiro, dessa vez para o vídeo com vocês Muito divertido de The Crafting Dead, essa série que vocês amam pra caramba Então eu já vou deixando aí o seu beijo no like, beleza? E hoje estamos aqui porque aconteceu uma coisa muito, mas muito, mas muito triste Que é o seguinte, gente, basicamente os caipiras me sequestraram É, sim, os caipiras me sequestraram, por quê? Porque basicamente eu vim dar uma olhada na base deles, por quê? Meio que vocês falaram no comentário pra mim que era uma fazenda Então eu fui dar uma olhada, espiar, porque foi isso que eu combinei com o Esquadrão Moda Que agora é o meu time, né, aqui no The Crafting Dead E meio que foi, tipo, um desastre Por quê? Porque meio que eles me pegaram Sim, tava o Gui, o Cole, o, é... o Coruja e o DC Pelo amor de Deus, tinha quatro pessoas com uma arma na minha cabeça, gente Eu fiquei, tipo, muito com medo, não tive reação, não consegui matar eles Porque não tinha jeito, né, gente? E, bem, basicamente eu tô preso aqui e eu tô meio que começando a ficar com sede Tomara que dê pra mim pegar água aqui, pera Beleza, pelo menos isso dá pra fazer Tá aqui E eu preciso tentar me libertar Pera, eu vou pegar uma faca na mão aqui e começar a tentar me libertar Tá, liberta Liberta Tá, ó, ó, a gente tá quase Calma, eu preciso se libertar Por quê? A gente precisa sair desse lugar aqui, gente Caramba Eu nunca pensei que eu ia ser sequestrado por eles, gente Caramba Meu Deus do céu E o pior é que eles estavam no servidor na hora, gente Eu não tive nem o que fazer mais Calma Beleza, gente, consegui me libertar dessas algemas aqui Deixa eu guardar minha faca aqui Beleza Deixa eu ver nos baús se tem alguma coisa Caramba Bah Tem muita coisa aqui, gente Eu, tipo assim, eu não esperava por isso, não Tem um colete aqui Calma, vamos usar o colete Beleza A gente tem uma defesa, pelo menos agora, eu acho Tá Vamos ver o que tem aqui Tudo tem Não, não é tudo que tem Beleza Orange dusk O que é orange dusk? Pera, vamos ver se é uma roupa boa Não A minha roupa antiga era a melhor Beleza Vamos usar essa daqui mesmo Tá, vamos guardar isso aqui E dar uma olhada pra ver se tem Calma Opa, desculpa Alguma coisa boa por aqui Ahn Barra de ferro Vamos levar isso aqui Porque vai que a gente precisa, né Ahn A gente tem ice peak Não sei Acho que não vai servir pra nada, não Tá Temos um taco de beisebol Eu vou dar de presente pro Loki Porque o Loki, ele adora esses bagulhos Não sei porquê Tá RBC Rungin É muito boa a agulha Ahn Radar cape Eu não sei o que é isso, gente O que é isso? Se vocês souberem, fala no comentário Será que é uma É um chapéu? Ah, tá É um chapéu só Eu achei que é Radar cape Eu achei que será Servi pra alguma coisa importante Tá, vamos deixar Aqui então no baú de volta Porque eu não vou levar isso aqui não Tá Ahn A gente tem um crossbow Que legal Gostei, gostei Ah, mas não tem flecha Eu vou deixar então Tá Ahn Vamos pegar Esse tanque de De É Lança-chamas, né Vamos pegar O Vector Rungin Que a gente viu no último episódio Vamos pegar essa MP MP5K Eu não sei como é que fala Eu jogava bastante com ela Eu tô ligado que ela é boa M Deixa eu ver se tem A bala dela aqui Não sei Eu não tô encontrando Mas tem mira aqui, gente Mira é bom Ah, vamos pegar a bala da 12 Que a gente tá com a 12 aqui Calma Deixa eu ver se tá com a 12 aqui Que eu não lembro se eu trouxe ela Acho que eu deixei em casa Beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar isso aqui E tacar tudo aqui dentro Nessa mochila aqui Essa bala aqui Calma, meu Deus Que eu tô no barulho zumbi A gente tem que ficar atento, gente Porque a gente tá na base do inimigo O bom é que ninguém tá no servidor, gente Que bom, que bom, que bom Pelo menos Ninguém tá Tem uma bolsa larga aqui Ah, é a mesma que a minha É, tudo bem, né Vamos deixar ela aqui Porque vai que a gente precisa dela, né Tá Vamos levar essa mosberg Que é uma 12 Que eu também tenho Só que é bom levar outra, né Deixa eu ver essa daqui Ó, essa aqui parece boa, hein G3 Qual que é a bala dela? G3 G3 Calma, 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 gente Meu Deus do céu A gente conseguiu Muita coisa boa, gente Caramba G18 G18 Uma MAC10 Beleza Hmm MAC10, beleza Tem bala da MAC10 Pelo menos aqui Esse daqui é do Vector Que não é bom, né A gente já falou sobre isso Ah M110 Provavelmente é aquela Bem Vou levar esse daqui Porque eu não sei se eu tenho bala pra ele Provável que eles não tenham mesmo, gente Por quê? Porque pelo visto Eles não tem aqui Então Duvido que eles Tem por aqui Hmm É, gente Pelo visto não tem Vamos levar esse Sporter Ah Vamos levar o que mais a gente pode levar Eu não sei Não vou levar só isso aqui mesmo Eu acho que A K47 Caramba É uma arma muito boa, gente Tá Vamos fazer o seguinte, então Vamos pegar a nossa arma que a gente mais gosta Que por enquanto eu acho que é Ai meu Deus, eu tô com sede Calma Toma, toma, toma água Toma água, amigo Toma água, amigo E vamos então colocar A P90 Com mira, né, gente Que aí vai deixar ela bem melhor Calma, vamos ver como é que ela ficou Ah Ai Ai, eu gostei a bala dela Ah, tá, beleza É assim Ah, tá, entendi, entendi, entendi Tá, vamos deixar essas lãs aqui Que eles deixaram pra me prender, gente Caramba Mas pode deixar, gente Pode deixar Que isso vai ter volta E ó, gente Eu espero que vocês me apoiem nessa volta, gente Porque Vocês viram, né Me sequestraram Eu nem tinha entrado na base deles Eles não tinham direito de fazer isso comigo Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente Ó Se por acaso não tiver mais nada de interessante Que eu queira levar Vou pegar algumas coisas E levar pro Loki Por quê? O Loki do grupo nosso Ele é o mais novo E ele é o que tem menos armadura Tem uma pequena diamante aqui, gente Caramba Os caras É brabo Ó Ah, comida Vamos levar esse pano aqui Que pano é sempre bom, né, gente Melancia estragada Ah Medicamentos Ah Morfina Morfina é bom pra quando quebrar a perna, né Então vamos pegar isso aqui E tacar aqui, ó Colocar aqui Ah, não, quer saber Tive uma ideia Ó, ah Os medicamentos Nosso Aqui também tem coisa Ah, mas não é tão bom assim, né É É Deixa eu ver se tem alguma coisa Que a gente precisa aqui Bem Eu acho que não tem muita coisa importante aqui Ah Flametower Beleza, gente Calma aí Calma aí Vamos ver se tem que tá aqui Ah O galão dela Porque eu tenho uma em casa também, gente Então é bom a gente ter Sempre mais que um Mais de uma Tá, vamos ver o que tem por aqui Ai Caramba Nossa, que porta bugada Tá Ah Abóbora Caramba, os caras tinham essas coisas aqui Que É É muito difícil de pegar, tá ligado Que a gente Tipo, a gente não fez isso Vou pegar essa poção Ah Só isso mesmo, por enquanto Eu não me arrisco lá pra baixo, gente Na real Eu não me arrisco nem um pouco Eu ir lá pra baixo, gente Porque vai que tem, né Alguma coisa ruim lá Ah, vamos levar toche Toche é sempre bom E Tá, vamos guardar essas coisas por enquanto, né Gente Porque a gente já pegou algumas coisas Vamos guardando elas Vamos deixar isso aqui Vamos deixar o taco aqui Vamos deixar isso aqui aqui Coisas que eu não vou usar por enquanto, gente Vamos deixar Ah Isso aqui, aqui Isso aqui, isso aqui Ah Pronto Eu acho que é só isso, só Tá, vamos carregar nossa Mac 10 Por enquanto Porque a gente tem Tem bala pra Tem que usar, né Ah Tem mais um lugar aqui Pera aqui Ah Não, isso aqui é coisa ruim Isso aqui não é coisa muito boa, não Nossa A minha vontade agora É pegar um monte de TNT E explodir isso aqui tudo Mas eu não tenho TNT Então, tipo Foda com agitação Tá bom Olha só Vamos dar uma olhada aqui Aqui não tem nada Tem um loot aqui Um capacete Ai, zumbi Caramba Meu Deus do céu Ai Tá Vamos ir pra cima aqui Ah Deixa eu ver se eles guardam alguma coisa Pelo visto, gente Eu acho que aqui eles não guardam nada Olha Agora eu tenho a coordenada daqui, né M107 Eu tenho M107? Não Não tenho Beleza Agora eu tenho essa coordenada aqui, gente Olha só Pros outros participantes Que estiverem assistindo Essa O meu episódio agora Tirem print dessa coordenada E mandem Para o Loki Ó Faz assim, ó Todo mundo assistindo Manda pro Loki essa print E também Manda Pro Dengoso Que são meu time Tá bom, pessoal? Beleza Até eu vou tirar print, galera Manda pro Loki E pro Dengoso Lembrando, gente Porque eles são meu time daqui E a gente vai fazer um estrago bruto E claro, né Avisem pra ele, assim É a base Antiga dos caipiras Por quê, gente? Por que eu tô falando que é antiga? Porque eles Me, me, tacaram a minha cara Falaram Temos uma base nova E meio, gente Que eu não sabia disso E aí eu fui lá, fiz o quê? Eu fui lá, fingi Ah, eu sei onde que é Claro Porque eles tinham perguntado pra mim Você sabe onde que é a nossa base nova? Você sabe? E eu não sei, gente Talvez Eu vou tentar Falar com umas pessoas Pra gente descobrir Aonde que é a base deles Se a gente conseguir Vai ser muito bom, gente Caramba Aqui é cheio de loot, gente E eu acho que eles não colocam nada por aqui Beleza Se pá As únicas coisas que eles tinham Era lá mesmo Apesar que tem umas coisas guardadas Vocês viram, né? Aquele É... Aquela mochila Tá Ah... Tá Onde será que é a nova base deles, gente? Se a gente descobrisse Ia ser tão bom, gente Você não sabe como, gente Hum... Tá Tá, vamos descer por aqui, então Hum... Aqui não tem nada, pelo visto, né? Que a gente já deu uma olhada A gente podia fazer o seguinte, gente Vamos quebrar isso aqui Ah, não Eu ia quebrar, mas... Fazer o seguinte, olha só Deixa eu chegar aqui E aí eu vou dropar umas coisas que eu não preciso Tipo... Ah... O machado Isso aqui que eu já tenho Ah... Isso aqui eu vou levar Isso aqui eu não quero Nem isso Porque eu já tenho duas garrafas de água E vamos pegar Algumas coisas pro Loki, né? Vamos pegar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui E guardar tudo aqui dentro Tá Isso não... Eu... É porque eu não tô conseguindo guardar, gente Ah... Estranho Eu não tô conseguindo guardar Ué? Por que eu não tô conseguindo guardar? Eu não tô entendendo Pera aí Ah... Calma Estranho Eu não tô conseguindo guardar Por que será? Será que é porque a arma não cabe? Ah, tudo bem Eu vou levar isso aqui por enquanto então Já que não cabe, né? Vamos levar de qualquer jeito Tá E vamos O duro que eu não tenho nada que explode, né, gente? Se não, eu poderia... Bem, eu vou fazer o seguinte Olha só Vou quebrar isso aqui Eu vou fazer isso Vou quebrar embaixo primeiro, né? Quebrar embaixo Pegar os blocos Quebrar mais embaixo ainda Vou quebrar o máximo Vou quebrar o máximo aqui, ó Pupupupupupupupu Aqui E quebrar os baús Quebra O duro quebrar eles Porque são meio difíceis, né? Porque, né, né, gente? Tá Ahn... Quebra 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 Beleza Aqui E esses itens aqui Vão desespawnar com o tempo, gente Calma aí Deixa eu fazer O duro que eu não tenho Um fósforo Se eu tivesse um fósforo aqui Algo do tipo Eu poderia... Ai, meu Deus Peguei algumas coisas que eu não vou utilizar Calma aí Vamos fazer assim, ó Pegar essa pedra aqui E colocar ele de volta Pera aí Calma aí Pupupupupupu Beleza Pelo menos algumas coisas já estão... É... Já estão... Joguei fora já Beleza, gente A gente conseguiu Pelo menos Não vingar, né? Porque isso aqui não é uma vingança A gente só quebrou só esse negócio aqui E conseguiu me livrar de volta, gente Caramba O bom que ele... Olha Gente do céu O Gui e o... O Kofiko falando Ai, nossa, gente Tá vendo? Você não devia ter vindo aqui Ah... Ah... Agora... Depois eles vão ver Eles vão ver Eles vão ser os primeiros Vamos ver Eles estão muito lascados Tá, deixa eu quebrar aqui Ai, vê se eu consigo sair por aqui Calma Tomara que esse zumbi não me veja Ai, me viu Beleza Matei, matei Vamos embora, vamos embora, vamos embora Pessoal, vamos embora Calma Será que eles guardaram alguma coisa por aqui? Porque eu não sei se vocês sabem Mas... Calma Vou tampar aqui na frente Beleza Ai, ai meu Deus do céu Calma Vamos testar a nossa Mac Meu Deus do céu Eles são... Ai, ai Ai, eles me morderam Sai daqui Ah, a Mac até que é boa Não é ruim não Sai Desculpa Fiquei desesperado Ah, matei Beleza Entra aqui, entra aqui, entra aqui Calma, 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 calma Beleza Aqui... Não, eles não deixaram nada Ai, meu Deus do céu É porque caso vocês não saibam Eles estavam aqui No último episódio Espianando eu Calma O que é isso aqui? Ai, eu não sei, gente Ai Ai, meu Deus do céu Calma, eu já tô com sede já também Pra piorar tudo Provavelmente aqui seja Um tipo de base deles, né Que vocês estão vendo Calma, eu vou pegar aqui morfina E colocar morfina em nós já Beleza Beleza Agora a gente tá Tá de boa agora Tá, deixa eu pegar água aqui Água E água Beleza Tomar água aqui Enquanto a gente tá aqui Aproveitar, né Beleza Certo Porque eu acho Que o caminho é muito longo Até em casa, gente Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui É, eu acho que é uns 200, 300 metros Eu acho que eu me lembre Porque eu já vim aqui, né Então Vamos fazer o seguinte, gente Olha só Esse episódio de The Crafting Dead Vai ficando por aqui A gente meio que Escapou disso, gente A gente por um triz A gente não acabou morrendo Pra eles, né, gente Porque eles deixaram Nós com pouca vida Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado Desse vídeo, já sabe Deixe aí o seu beijão No like Compartilhe com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Lembrando Isso vai ter vingança